Tão frio a madrugada, tão distante de casar Sozinho, pensando em te ligar Tão distante de tudo, distante do seu mundo Sem saída, fiquei a cobrar Atenda, entenda E eu amo, carente de amor Graças a Deus existe amor Sou eu, abre a porta e deixa eu entrar É a razão da chamada cobrar Eu te mostro num mês Depois que o seu corpo me encontra no meu Vou provar que esse amor não morreu E ainda te desejo Sou eu, abre a porta e deixa eu entrar É a razão da chamada cobrar Eu te mostro num mês Depois que o seu corpo me encontra no meu Vou provar que esse amor morreu E ainda te desejo Enxergo o meu suor no teu cabelo Me prenda com algum jeito que tá faceiro Que eu fico louco, mal te vendo o espelho Me beija com o sabor gostoso de ontelão Que assim eu vou avançar Te peço pra ficar na minha vida De qualquer jeito abate a mão na liga Quem sabe então você não me convida Pra outra noite cheia de paixão Se quebra toda a mão na liga Se quebra toda a mão Agora os seus ritos de me olhar Briga, mexiga, depois quer voltar Só sei que é dano Se quebra toda a mão na liga E o desejo inflama E assim em cada relação Quando vamos pra cama Você tem que estar em relação Que esfaça o coração E o desejo inflama E o desejo inflama E assim em cada relação Que é dano em suas mãos Quando estamos na cama Só você pra dar a minha vida E a direção do tom A cor me fez juntar a ver A luz estrela no deserto A me guiar para o do mar Na incerteza Onde é um adeus Eu indo embora Na loucura Por tão pouca aventura Agora entendo Já tem pensido O que que eu faço Pra você me perdoar Que bom Seria se eu pudesse Se abraçar Beijar Sentir Como a primeira vez Se dá lá ele Carinho Que você Merece A gente vai deixar o pagode baixinho Quem somber o refrão Pode soltar a voz Com muita emoção Vambora Ninguém mais Saudade filha da puta Popozão tá chorando, sabe? Ninguém mais Ninguém mais Ninguém mais Ninguém mais Amor Difícil ficar sem você Às vezes só faço chorar Ouvi seu lamento daqui Saudades Saudades eu sinto daí Pra que terminarmos assim Essa mágoa é ruim Talvez nossa escolha E seja errada E fica melhor pra nós Dois anos e meio Depois Daquela saída que deu Em nada Eu sei que ainda gosta de mim Seus olhos me contam que sim É eternamente apaixonada É por a tolice certa O dia você disse Pra que viver o passado tão errado Vamos assim A chama da nossa paixão É por a tolice certa O dia você disse Que eu sou O bando do seu coração Pra que viver o passado Tô errado Vamos assim A chama da nossa paixão Olha Nos meus olhos E vou Eu falei pra você Que eu parei de beber Eu te avisei Venci E assume Que o tempo passou E você não me esquecer Eu quero amar Só se for com você Aceita enfim A minha sucessão E volta Por favor Olha Eu estou sofrendo tanto Deixa eu aqui chorando Não vou atender ninguém Olha Eu quero ficar sozinho Deixa eu no meu canzinho E vai ficar tudo bem Tudo bem Olha Eu tentei voltar no tempo Eu tentei voltar no tempo Eu pensei por um momento Segui em outra trajetória Pra esquecer a melodia Eu tentei as suas cinturas Rasguei as fotografias Mas meu Deus a essa altura Já não sei mais o que faço Me beijando Me beijando seus abraços Você é de um meu membro É o meu maior mistério Não entende Eu sei se o meu mundo Você não brilha mais sério Mas também é o sol que brilha O meu mundo tão difícil É você quem te inspira É o meu meu amor Eu te amo 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 Mas vou viver Mas vou viver De novo uma paixão E dessa vez Vou acertar Vim no coração E nunca mais Como errei com você Quero prazer Te amar É tempo de aprender Nunca mais vou errar Vou errar Eu te amo Eu te amo Eu te amo Quero prazer Te amar É tempo de aprender Delícia E foi o fim Pra nós dois Nada restou Pra depois Foi bom Enquanto durou Esse romance Esse amor Ela é que acabou Mas vou viver De novo uma paixão E dessa vez E dessa vez Vou acertar Eu te amo Vim no coração Outro dia Eu te amo Eu te amo Na mesma estrada Tô com saudade Minha verdade Minha verdade Minha verdade Vem apagar o fogo Que é só seu Mata minha vontade Vem apagar o fogo Vem apagar o fogo Eu te amo Hoje estou Hoje estou tão dividido Sem saber o que fazer Uma tá sempre comigo E a outra Eu te amo E a outra eu sempre quis Eu nunca digo Eu nunca digo isso pra ninguém Assustou com minha Minha verdade Que só tem apenas um espaço No meu coração Eu tenho dois corações No meu peito Só tenho dois corações No meu peito Mas eu só tenho Pra suportar esse amor Em comum Eu sei que hoje Estou dividido Sem saber um dia Talvez decidido Eu tenho coragem Digo a verdade Isso até é apenas um espaço No meu coração Essa dor não quer passar Ficou dentro do coração Queria te encontrar Falar dessa paixão De tudo o que ficou aqui E não é mais pecado Querer você pra mim Acabou o céu e o mar Eu quero é ser feliz Você tá sem ninguém A tempestade já passou Fica do meu lado Vem ama Me beija de novo Os dois estrelas Vindo a minha dor Sem medo Me entrego o seu corpo Preciso terá Preciso terá Dado o seu amor Vem ama Me entrego o seu corpo Me entrego o seu corpo Me entrego o seu corpo Essa dor não quer passar Essa dor não quer passar Vamos cantar Se via com o coração fechado Medo da tristeza do passado Tanto no caminho da razão Abriu a porta pra uma saída São coisas que eu me entrego o seu corpo São coisas que não tem explicação De repente eu me entreguei Não lutei, não me desisti Que viado gostoso Deixava aqui Esfalhado pelo ar Me chamando pra deitar E morrendo de saudade E morrendo de saudade Cheio... Ô Vitor No mesmo lugar Vamos! Vem, vai Levei tanto tempo para encontrar Delícia! Meu amor Esse sentimento no meu coração Veio pra acabar de vez com a solidão Outra vez sentindo essa alegria Meu amor Se me derrubou pra lembrar Alguém que chegasse pra me engançar Me entreguei de novo a mais quem diria Meu amor Esse sentimento no meu coração Vem, vai acabar de vez com a solidão Olha o mais alto! O meu sentimento no meu coração Isso é tudo nosso, hein? É o amor De repente eu me entreguei Não lutei, não me desisti Quanto menos esperava o teu perfume Estava aqui Esfalhado pelo ar Me chamando pra deitar E morrendo de saudade Te encontrei No meu lugar Meu amor Esse sentimento no meu coração Veio pra acabar de vez com a solidão Outra vez sentindo essa alegria Meu amor Alguém que chegasse pra me engançar Alguém que chegasse pra me engançar Me entreguei de novo a mais quem diria Meu amor Esse sentimento no meu coração Vem, vai acabar de vez com a solidão Outra vez sentindo essa alegria É o amor Pagode gostoso, hein? Vamos cantar, vamos cantar Diz, diz Diz pra mim que vai ficar Você sabe precisamos conversar Eu jamais pensei em te deixar Você prometeu tentar se acostumar Não tenho nem palavras pra explicar O que aconteceu não quero nem lembrar Eu preciso te abraçar e te beijar Meu coração é o meu lugar Vamos Será que me deixou que eu beijei? Será que me esqueceu? Na verdade eu não sei Eu tenho medo de acreditar Existe alguém ocupando o meu lugar Diz pra mim o que sou pra você Se sou pouco ou nada É melhor nem dizer A minha vida se resume em te amar Quem souber, quem souber Canta, canta Toma cuidado Vamos E estão querendo te afastar de mim Nossa história não termina aqui Acho que eu vejo Alô meu fã clube Amo você, está Sensacional, hein? Vamos cantar Assim sem ter você Volta Toma cuidado Isso é intriga Estão querendo te afastar de mim Nossa história não termina aqui Acho que eu vejo Acho que eu vejo Você fez o nome do meu fã clube O feito bombo Sempre caiu no teu jogo Olha só a armadilha que eu entrei Você mudou sua atitude Te exerce de me avisar Agora sei porquê Vamos cantar Vamos fugir Vamos Eu tento te entregar meu coração Parece que amar quem não te quer Olha meu primo Tão junto Pra que continuar a gente assim Um dia você para pra entender Vamos Eu tento te entregar meu coração Você não quer que me diga não Parece que amar quem não te quer Olha aí, o tom O melhor vai te ver Pra que continuar a gente assim Um dia você para pra entender Que tudo é só pra você Diretamente São Paulo Vamos Eu aqui olhando o telefone Escrevendo o seu nome Esperando uma resfaja que eu já sei E sim, eu sei Por que que eu fico feito bom Sempre caiu no teu jogo Olha só a armadilha que eu entrei Você mudou sua atitude Eu quero ver o pessoal cantando Vamos tocar baixinho Isso aqui é a Madureira, nossa casa Cantem, cantem, cantem Eu quero ver o seu coração Você não quer que me diga não Sensacional, hein? De férias com o zaio Olha o mais alto Eu quero ver o seu coração Essa aqui é a Madureira Nossa casa Cantem, cantem, cantem Não vejo que eu te amo pra mim Um dia você vai Se é Madureira Perdendo te entregar meu coração Você quer saber de que não Parece que amar quem não te quer Te vai Pra que Não vê E desse jeito é ruim pra mim Um dia você vai Pra que crer E tudo isso não é pra você Pra você Coração Gente apaixonado Canta, encanta Chora toda vez Entre nosso quarto toda vez E olho no espelho toda vez Vejo seu retrato Eu não tô legal Eu não tô legal Vai ser fácil te recuperar Vontade de viver Tô sem astral Com falta de você Pior que nada Que eu faça Vai mudar Sua decisão De separação Eu reconheço Seus motivos Tá coberta De razão Pra você Caso de traição Não tem Canta, canta, canta Canta, canta Canta, canta Canta, canta E quando tem Canta, canta Canta, canta Canta, canta Hoje só Deus sabe a minha dor Eu tive que perder Cê projeta o mundo, hein Cê projeta o mundo, hein Sem o teu amor Chora toda vez Entre nosso quarto toda vez E olho no espelho toda vez E vejo seu retrato Eu não tô legal Não vai ser fácil Eu te recuperar Vontade de viver Tô sem astral Por falta de você Pior que nada Que eu faça Vai mudar Sua decisão De separação Eu reconheço Seus motivos Tá coberta De razão Pra você Caso de traição Não tem Sim, sim, sim Canta, canta Canta, canta Canta, canta E vou ser um retrato Eu traí-se em você Sabemos bem Que eu sou Alô, Léo Alô, Pirini Minha família aí Alô, Chácara do Rio Alô, Macedo Vamos Não serei eu mesmo Pra me arrepender Seu retrato Eu traí-se em você Sabemos bem Quem vai sofrer Hoje só Deus sabe A minha dor Eu tive que perder Pra dar valor Não serei eu mesmo Já tentou de tudo Pra chamar minha atenção E diversas vezes discutir a relação Mas sempre me envolve com uma palavra qualquer Fala que eu não entendo essas coisas de mulher Diz que o nosso amor tá precisando de atenção E não valorizo quem me ama de paixão Não sei por que insiste se eu penso em terminar E falta coragem pra eu me abrir e te falar Não é questão de coragem É que eu também sinto falta Se tá difícil com você Pior ainda sem te ter Me envolvi de verdade Mas como vou te convencer Se tá difícil com você Pior ainda sem te ter Bora, bora! Me diz amor O que não está legal Se ainda sou especial Me ajude a reviver Um sentimento Que sempre foi de amor O que aconteceu Se o erro foi meu Mas nada disso importa Meu coração é seu Me diz amor Me diz amor O que não está legal Se ainda sou especial Me ajude a reviver Um sentimento Que sempre foi de amor O que aconteceu Só pagodão Só pagodão Só pagodão Só pagodão Olha só você Depois de me perder Veja só você Que pena Você não quis ouvir Você nem quis saber Cheio do meu amor Que pena Que pena Meninas, cantem, cantem, cantem Ah, que isso, que isso Que pagode, que pagode Você pode fazer Quero ouvir Quero ouvir Quero ouvir Eu só 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 quero ouvir Você jogou fora Alô, campeão É tarde demais Que pena Que pena Que pena, amor Que pena Que pena, amor Vambora, vambora Não sei mais Se eu te quero Essa paixão me pegou de jeito E quando a gente se apaixona Tudo é perfeito Não há defeito Achei que ninguém mais Nada mais Que atirar você de dentro do meu peito De repente tudo se modificou Você já não é mais Aquele grande amor Melhor é resolver Pra gente não sofrer Ontem não vivia sem você Hoje não me importo de perder Vai ficar gravada na memória Nossas trocas de beijinhos Os momentos de carinho Acabou Vai ficar gravada na memória Nossas trocas de beijinhos E rala uê Nem se existisse um outro alguém Bem mais bonita que você Eu juro não te trocaria O peito não tem mais lugar Meus olhos não conseguem ver Um grande amor pra minha vida E por onde quer que eu vá Meu coração tá com você Eu tô lutando pra provar Que nada pode nos vencer E deixa quem quiser falar Que o nosso amor não vai morrer E por nada nesse mundo Arriscava a nossa história Toda vez que eu vou embora Quantas horas pra te ver Somos um só sentimento Que vai transcender no tempo E na paz desse momento Vou dizer que amo você E por nada nesse mundo Alô Mauro, gravação de meu parceiro Te amo, meu irmão Toda vez que eu vou embora Será quantas horas pra te ver Somos um só sentimento E nesse clima vamos cantando vários pagodes, tá? Hoje é dia da gente cantar todos os pagodes que a gente gosta Por tão pouco Eu perdi você Isso pouco Hoje enlouqueceu Quanta paixão E ficou pra trás, olha Tá doendo em ti Quanta solidão Te jurei, meu amor Pra quê? Se agora eu não tenho você Onde andas o seu coração? Hoje eu sonhei com você Saudades me vai sofrer Quantas lembranças no ar Me fazem chorar Me fazem querer De novo De novo Encontrar você Hoje eu sonhei com você Saudades me vai sofrer De novo Quanta solidão Me fazem chorar Me fazem querer É melhor esconder Essa nossa paixão Não precisa ninguém saber Vão querer te julgar Vão até te dizer Eu vou te fazer sofrer E se alguém perguntar Você pode negar Também vou dizer Pode até inventar Eu já tenho outra relação Meninas, cantem, cantem, cantem Quando a gente era feliz Inventar até que eu Era intriga, era inveja Era tanta confusão E a gente se parou Ai, ai É por isso que é melhor Ficar contigo escondido Pra nenhuma outra pessoa Sem volver na relação Bora, pô, bordão, pô, bordão Não vamos deixar ninguém saber Eu confesso que mando de medo Pra gente terminar Não, não Não vamos deixar ninguém saber Não vamos deixar ninguém votar É gostoso Amanhã Eu não vou acreditar Nem ouvir o que me disser Amanhã Não me procure Nem ligue Seja o que Deus quiser Amanhã Vai ser melhor do que hoje É a vida Pode escrever Amanhã Vou me curar Pro meu dia Pra nascer Melhor Que eu enfraqueço Perco a razão Eu tô inseguro Tô inseguro Trevendo a juros O coração Desaparece Me esquece Não volte atrás E só abusa Do meu coração Por que me procura Pra me enlouquecer Se estou feliz Volta a me aparecer E ninguém merece O mal que me faz Uma família que a gente é muito fã E que sempre gosta de exaltar Sorriso Maroto Eu não sei se vale a pena Aceitar esse teu jeito Todo mundo tem defeito Por favor, não tô querendo te julgar Somos muito diferentes E por mais que a gente tente A cabeça dá um nó E vai ficar pior se a gente não parar Vai doer Mas não tem jeito fácil de terminar Vou sofrer Mas te amo e não quero te machucar Não fique assim Eu também tô tentando ser forte Não chorar Olha pra mim Vai ficar tudo bem Tua dor Passar Vai ser sempre a primeira namorada Esse amor não vai sair de mim por nada E nem pensa em se afastar de mim Vai ser muito ruim Se eu não puder te ver É normal que a gente tenha se enganado Nossa história aconteceu no tempo errado Eu não sou bom em me despedir Eu não sou bom em me despedir Mas é melhor eu ir Mas é melhor eu ir pra não me arrepender Tente entender O meu coração está deserto O meu coração está deserto Sem o teu amor aqui bem perto Eu não sou bom em me despedir Eu não nego que você marcou E me apego ao que você deixou Eu odeio me sentir Sozinho E queria te impedir E queria te impedir Carinho Quando a boca sente a falta do seu beijo E o corpo incendeia E o teu amor aqui E o teu amor aqui bem perto Eu tento te expulsar da minha vida e não tem jeito Jamais vou conseguir tirar você do coração Eu não, eu não, eu não, eu não Eu não tenho saudade de mim Eu não te machucando aqui no fundo do mundo Eu me abençoar da minha vida e dar o teu jeito Jamais vou conseguir Jamais vou conseguir tirar você do coração Eu não, eu não, eu não, eu não Fondo toda vez, me entro em nosso quarto toda vez Me olho no espelho toda vez e vejo seu retrato Eu não tô legal, não vai ser fácil de recuperar Tarde de viver tão sem astral por falta de você Pior que nada que eu faça vai mudar sua decisão de separação Eu reconheço seus motivos, tá coberta de razão Pra você, caso de traição não tem perdão Sei que é tarde pra me arrepender Inconsequente fraco, eu trair você Sabemos bem quem vai sofrer Hoje só Deus sabe a minha dor Eu tive que perder pra dar valor Não serei o mesmo Não serei o mesmo Sem o teu amor Sem o teu amor É coração, só um coração, hein Vamos se apaixonar Me ajudem, vai O beijo O beijo Ficou na lembrança Fechando o desejo Nem sei o que dizer E agora Perdi a cabeça E a hora não passa Em todos os lugares Só beijo você Sabe o dia Me traz esse prazer De te ver de novo Andei a noite Mas eu tô errado Correndo atrás Eu quero ouvir vocês aí cantando Cantem, cantem, cantem Eu vou ouvir vocês O bar de chutei Mandar um abraço aí pros meus amigos Doce Encontro Eu tive a oportunidade de cantar com eles E eu amo essa música Coisa linda Já passei Hoje liguei O bar de chutei Toda vez Outra vez Hoje em chutei Ora nem vem Por você Já passei Diretamente de São Paulo Jorge Paulista E agora Perdi a cabeça E a hora não passa Em todos os lugares só vejo você Quem sabe um dia, um inesperado Me traz esse prazer de te ver de novo Andei a noite alucinado Tentando te esquecer, mas deu tudo errado Vou ganhar atrás Baixinho, 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 baixinho Quero ouvir, quero ouvir vocês, vai Você é madureira Qualidade mútua Chama ela que ela vem Olha meu fã clube, minhas princesas Já passei, já passei, já passei Tira a lembrança que ela deixou Tira esse vazinho Quem me ficou Nesse céu de estrelas que ela me levou Eram só mentiras De um falso amor Tira dos meus sonhos Tira, tira Tira o desejo Bagode gostoso Bagode gostoso, hein Olha o mais alto Eu quero ouvir vocês cantando aí Tira Tira essa venda Tira, tira, tira Vou tirar essa venda Que me encerrou Simone Tira esse golpe Que me arrasou Sempre existe espaço Para um novo amor A felicidade É superior Tira dos meus sonhos Tira o desejo De estar com ela Apagadamente Quase diferente A gente Tira ela de mim Tira ela de mim Beija a minha boca Que ela fechou Tira ela de mim Tira ela de mim Tira essa mulher Do meu coração Tira ela de mim Tira ela de mim Beija a minha boca Que ela fechou Tira ela de mim Tira ela de mim Melqui Toninho Santos Esquece Essa noite eu notei que você demorou Pra dormir Caminhou pela casa, ligou a TV Eu ouvi Você sussurrando Chorando baixinho Pra não me acordar Se tiver precisando de amigo Pra desabafar Se for na Ana Te amo, tá? Esquece Escolhi, escolhi, escolhi Escolhi você Eu sou confiado Pelo amor de Deus Se for insegurança Tira do teu coração Vamos Porque sei que tudo isso passa Você me abraça E a gente se ama Eu não vou te trair com ninguém O amor você tem Minha palavra Porque tudo que um homem precisa Eu tenho Tô solteiro, tô solteiro Vamos Vamos Sem que tudo isso passa Você me abraça E a gente se ama Eu não vou te trair com ninguém O amor você tem Minha palavra Porque tudo que um homem precisa É a gente Quem gostou não gritam aí! Essa eu confesso pra você Que foi uma escolha minha Eu sou apaixonado por essa música, camarão Ah Camarão, e você vai ouvir essa gravação Lá em Magé Bora! Às vezes no silêncio da noite Essa eu sou apaixonado Eu fico imaginando nós dois Eu fico ali sonhando acordado Juntando O antes ou agora e o depois Por que você me deixa tão solto? Por que você não cola em mim? Tô me sentindo muito sozinho Muito balanço! Muito balanço! Não sou nem quero ser o seu dono É que um carinho às vezes cai bem Eu tenho meus desejos e planos Secretos Só abro pra você e mais ninguém Lá ele! Lá ele! Por que você me esquece e some? E se eu me interessar por alguém? E se ela de repente me ganhar? Balançando! Balançando! Bora! Quando a gente gosta É claro que a gente cura Fala que me ama só Pela boca pra fora Ou você me engana Ou não está madura Onde está você agora? Bora! Quando a gente gosta É claro que a gente cura Que a gente cura Fala que me ama só Pela boca pra fora Ou você me engana Ou não está madura Onde está você agora? Primeiro a gente se Apaixonou Segundo passo foi Me convenceu O amor que eu sinto aqui É tão real E eu não quero mais Te ver sofrer E ter a chance De te proteger E te abraçar E te fazer feliz Eu percebi Que a vida é paz E com você eu vou além Não vou ficar mais forte Queria pagode Queria pagode Meus olhos podem ver Amor acontecer Segura minha mão E vamos me ajudar Pra ver o sol brilhar Pra gente Pra gente Pagodão, pagodão Será que é tão difícil assim? Encontrar alguém Pra se amar Parece que hoje em dia Ninguém mais quer saber Mas juro não vou desistir Sozinho eu não consigo ficar Em sua companhia Eu não consigo viver Eu já tentei Em outros braços Outros carinhos Outros sentimentos Mas me perdi Em seus abraços E seu sorriso Não me sai do pensamento Bora camarão! Vê se volta amor Eu não posso te perder Eu não consigo sem você Ficar distante é tão ruim Você sabe que o meu amor É você Eu não consigo mais viver A dor parece não ter fim Você sabe que o nosso amor É pra valer É pra valer Eu não consigo sem você Sem você É pra valer O gastante é tão ruim Você sabe que o meu amor Eu não consigo mais viver A dor parece não ter fim Você sabe que o nosso amor Bateu saudade Lembrei do tempo em que a gente se amou Era verdade Eu nunca percebi Não dei valor Agora entendo Por que você não quer voltar atrás Eu tô sofrendo O mesmo que você Ou muito mais Meninas! Volta logo pra mim Tá sofrendo demais, hein? Arrependi de tudo Meninas, é de vocês É de vocês Cantem! Eu não escondo de ninguém Teu amor me faz tão bem De você me libertar Da solução da minha vida É a gente se acertar Eu não gosto de você Eu não escondo de ninguém Eu não escondo de ninguém Eu não escondo de ninguém Teu amor me faz tão bem Eu não encontro na saída De você me libertar Me lembrei de um negócio aqui Aí, testa! Lembrei, cantei! B maior, B maior, B maior Já foi longe demais Meu castigo Meu coração tá doendo Esse papo de ser teu amigo Eu não estou entendendo Eu não tenho estrutura pra ver Outro alguém Com você Eu não posso deixar de dizer Se não dá pra esquecer Do carinho Do beijinho Do amor Que a gente se prometeu Nossa história de amor Muito mal começou Esse fim Não está no roteiro Que a gente escreveu Bora, bora! Volta, amor Que há tanta dor No meu peito E viver assim Pode apostar É muito cedo Pra chegar ao fim Meu amor Meu amor Volta, amor Que há tanta dor No meu peito E viver assim Pode apostar É muito cedo Fagode pra vocês Fagode pra vocês, hein! Até o sol Quis ver Isso, podem contar Podem contar Olha só como é bom Meu amor É tão ruim É tão ruim te ouvir dizer Que tem que ir embora Depois de uma imensidão de prazer Mas por que não fica um pouco mais aqui Já está raiando o dia Pois não tem hora pra gente se envolver Quero de novo Quero de novo sentir seu corpo E seu ouvido Falar besteiras Te levar além do céu Me dá sua mão Vem sentir Olha o que esse seu beijo me faz Fica só Nosso amor Tem poder Olha só como é bom Bom, bom, bom Nossa, mantenho não Aí, mais uma que eu gosto muito Mais um doce tenido pra mim Doce tenido Pra face tenido Deixa eu te contar O que aconteceu quando eu te vi Me deu uma vontade de gritar Que o amor da minha vida estava ali Uma balada estranha Que eu quase nunca vou Canal VSP Tamo junto sempre Alô, Jonathan Tamo junto Alô, Thiago Esse mundo pode impedir Quando olhou pra mim Deu um bote certo pra me enfeitiçar Onde assina pra passar Tudo pra você Vai me prometer E nunca vai me envolver Quando eu te beijei Perdi o chão De durão Passou Você me desmoronou Não consigo acreditar Que o cara mais solteiro Tá pensando em se casar Quando eu te beijei Perdi o chão E a minha pele arrepiou E a minha marca de durão Passou Eu não consigo acreditar Essa eu vou pedir pro meu parceiro Teste a cantar pra mim